Oi meus amores, tudo bem com vocês? O dia de hoje estou trazendo uma proposta maravilhosa com esse vestido tudo feito em renda. Ele é totalmente embustido e é uma boa opção para ano novo, já que é um vestido elegante, é um vestido que é lindo e é um vestido que é uma cor bem clara para receber o ano com um tom bem leve. Então meus amores, aqui eu estou utilizando dois metros de renda, também estou utilizando um metro e vinte de malha lanca e um cíper de 20 centímetros. Ele é um vestido que não tem molde, então aqui eu vou utilizar um vestido de malha para guiar e fazer ele do mesmo jeito. Então aqui vou começar cortando a parte da frente, eu dobrei meu tecido ao meio e posicionei meu vestido. Gente, eu vou posicionar ele bem direitinho e vou cortar ele do mesmo jeito que está o vestido. A diferença é que na parte dos lados eu vou deixar três dedinhos a mais, tá bom? E também para a parte de embaixo, eu não vou deixar ele tão comprido que no vestido, então eu vou diminuir uns cinco dedinhos. Aqui onde eu coloquei meu alfinete vai ser onde vou fazer o vestido. E aqui amores, a renda que eu escolhi, ela é uma renda com elastano, tem muitos tipos de renda que ela é sem elastano, tá? Então vocês podem escolher se deixam seu vestido um pouquinho mais apertadinho ou mais folgadinho. No meu caso eu vou deixar ele não tão apertadinho, tá? Ok, meus amores, uma vez cortada a parte da frente, eu vou dobrar novamente meu tecido e eu vou posicionar essa parte que eu já cortei de novo por cima do tecido. Eu vou deixar um centímetro de margem e vou cortar, tá? Esse centímetro de margem vai ser onde eu vou colocar o zipper. Também a outra diferença que tem na parte das costas é que a parte da costa não vai ser baixa igual a da frente, gente. Eu vou deixar um pouquinho mais alto. Igualmente para a parte dos ombros eu vou também subir um centímetro a mais do resto da cala para baixo vai ser igual a parte da frente, tá bom? E agora para cortar a manga do meu vestido vou pegar um pedaço do tecido, vou posicionar a cala do meu vestido e vou dar o mesmo formato. Só que a diferença é que eu não vou fazer minha manga fechada. Eu vou deixar ela um pouquinho mais abertinha porque no final eu vou colocar duas linhas de lastex. Então eu cortei ela do mesmo jeito da cala e deixei ela um pouco mais aberta. E o comprimento da minha manga eu deixei ela com 37 centímetros porque vai ter um centímetro menos que vai ser o da costura, tá? Mas vocês podem escolher se deixando ela um pouco mais curta ou um pouco mais comprida. Vai depender do seu gosto. E aqui depois de ter cortado minhas mangas eu vou posicionar ela frente com frente e vou diminuir só um pouquinho de um ladinho só das mangas, tá? Porque vai ser o lado que vai ficar para frente. E aqui, amores, agora eu vou cortar o forro do meu vestido e para isso eu vou dobrar a male lanca e vou posicionar a parte da frente do meu vestido que já tenho cortado, né? Vou cortar do mesmo tamanho e vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. E aqui para fazer o babado do meu vestido eu vou pegar duas partes do tecido. Elas estão medindo as duas de altura 23 centímetros e meio por 1 metro e meio, gente, tá? E agora para fechar o meu vestido eu vou posicionar ele frente com frente e vou costurar os ombros. Lembrando que como é uma renda com elastano a minha costura vai ser no ponto de zig-zag. O acabamento vai ser do mesmo jeito também, é um ponto de zig-zag. E depois de ter costurado o meu vestido vai ficar assim. Após o meu vestido, eu vou fazer a parte de trás fica aberta porque é onde vou colocar o cíper e também a parte do forro eu vou costurar do mesmo jeito que eu costuro o vestido. Depois de ter costurado, eu vou posicionar ela frente com frente com o meu vestido, assim, desse jeito que estou mostrando aqui no vídeo. Eu vou alfinetar ela tojinha e vou passar uma costurinha desde a parte onde eu vou colocar o zíper, vou contornar tudo o decote e vou acabar na outra parte onde vai o zíper. Tá? É contornar tudo o decote, gente. Tchau. 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 Depois de ter costurado o forro na parte do decote é só virar a nossa peça que vai ficar assim, um decote estava no estilo. Tchau. Tchau. E aqui, amores, agora eu vou fechar a parte do forro e pra isso eu não vou virar a minha peça, tá? Eu vou passar uma costurinha do mesmo jeito que está o vestido. A costura vai ficar pra parte de fora. Eu vou fazer isso nas duas laterais do vestido. E depois de ter feito essa costura, agora sim, eu vou virar o meu vestido pra fechar a renda e vou passar uma costurinha e essa costura vai ficar pra parte de dentro, tá bom? Pra quando virar a peça, as duas costuras se encontrarem. É desse jeito que eu estou mostrando aqui, ó. E assim vai ficar o embustido perfeito. Agora eu vou posicionar as duas costuras, vou alfinetar ela todinha e vou passar uma costurinha desde o final da cava pra segurar essa costura no vestido. Desde o final da cava até o final do vestido, gente. A mesma coisa pra as duas laterais. E vai ficar assim. Ele está tudo embustido, ele está costurado todinho, não está solto. O forro vai colado no mesmo vestido e fica perfeito. Aqui eu tenho minhas mangas. Eu já fiz o acabamento nelas fazendo duas dobras e fazendo uma costurinha em ponto de zig-zag. E também fechei ela nos laterais e fiz o acabamento também em ponto de zig-zag. Agora eu vou posicionar ela no meu vestido. Eu vou posicionar ela pela parte de fora e vou alfinetar ela todinha. E é só passar uma costurinha por tudo o contorno da manga. Depois eu vou fazer um acabamento em ponto de zig-zag. E agora, amores, pra pregar o zíper, eu posicionei ele no meu vestido e até onde ele ia ficar. E fiz uma costura de mais ou menos um centímetro e meio até o final do vestido de zig-zag só aberto a parte onde eu vou colocar o zíper. E depois de ter costurado e ter feito o acabamento, agora posicionei meu zíper, alfinetei ele todinho e fiz uma costurinha nele. Ficou assim. E agora, pra fazer o babado do meu vestido com aquele tecido que já tinha cortado, eu vou juntar as duas partes do tecido. Vou fazer a costurinha no meio, vou fazer o acabamento e na parte de embaixo, pra fazer a bainha, vou dobrar duas vezes o tecido e vou fazer uma costurinha em ponto de zig-zag. E pra parte de cima, eu vou francir o tecido, fazendo uma costura em ponto recto, mas o ponto mais largo da minha máquina. Vai ficar assim, né? E bom, meus amores, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e me deixar seu comentário. Isso vai ajudar muito, muito, muito o canal. E também pra você receber qualquer notificação, de qualquer novidade, qualquer vestido, qualquer camisa linda, maravilhosa que eu postar nos próximos vídeos, você irá receber. E aqui, amor, depois de ter franzido o tecido, eu vou posicionar ele no meu vestido, alfinetei ele e passei uma costurinha. Depois, é só fazer o acabamento em ponto de zig-zag. E aqui, pra minhas mangas, agora eu vou passar o lastex e pra isso eu vou deixar três dedos de margem e vou passar só duas linhas de lastex. Vou fazer a mesma coisa nas duas mangas. E aqui no meu vestido, eu também vou colocar um elástico na parte da cintura. Eu posicionei ele, vi aonde ficava a minha cintura e agora eu vou virar o vestido e vou colocar o elástico. Isso é pra o vestido ficar mais coladinho no corpo, gente, tá? E depois disso, esse é o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado tanto, tanto como eu gostei. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.